Se tá mal o mar, se te haste, mamãe Pero agora, meu coração tá herida Mi amor, se tá mal o mar, se te haste, mamãe Perdona a mim, perona a minha coração a desviar Aguarda-me o teu dia uma vez, mas já tem Pisa-me, culpa-me, se acabo foi mentir Se o teu dia voltar, tem-me vida presente Pisa-me, culpa-me sem olvidar Cada momento com a experiência Caliente tipo abração Caliente tipo abração Caliente tipo abração Pisa-me, culpa-me, se acabo foi mentir Se o teu dia voltar Pisa-me, culpa-me, se acabo foi mentir Se o teu dia voltar, tem-me vida presente Pisa-me, culpa-me, se acabo foi mentir Se o teu dia voltar, tem-me vida presente Pisa-me, culpa-me, se acabo foi mentir Pisa-me, culpa-me, se acabo foi mentir Se a teu dia voltar, tem-me vida presente Pisa-me, culpa-me, se acabo foi mentir Tentando-me, culpa-me, se acabo foi mentir Com o palubidado, com o delito passado Paga a tua mente do outro lado, cada vez com a minha vida E as minhas razões de outro lado, a amor A mordida, a chique, não se vai ocupar Diz-me que essa Seguir em relação ao único, morar no fim de um coração que é feliz Seguir para que tu maca é o te ama entregar Pero mi coração desea distinta Seguir para que tu maca é segredo Seguir para que tu maca é o te amo Seguir para que tu maca é segredo Diz-me que essa Paga a tua mente do outro lado, com o palubidado Bizami, 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 mi tigua si Baby tell me, ame com o palubidado Baby tell me, mamie papia com me Baby tell me, papia com me Quando senti tu usci Ah, mamie papia com me Baby papia com me Quando senti tu usci Ah, mamãe topê Marduga riva sul road de Manizê Que son que la bimbi sa vieta conê Antawocchi simi not a comprontê Viché pur va comprontê Mami My baby, my baby My baby, my fool Baby tell me Dami chocolate Dami mami numbe Baby tell me, papia com me Bisami, bisami Kimi tinguasi Baby tell me, papia com me Bisami, bisami Tell me uke lili Mare mi patoube Mare mi patoube Mare mi patoube Mare mi patoube Antawocchi simi not a comprontê Mare mi patoube Mare mi patoube Mare mi patoube Baby papia com me Mare mi patoube Mare mi patoube Mare mi patoube Antawocchi simi not a comprontê Mare mi patoube 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 E o que é 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 que O chiste secreto A minha cor azul contendo O chiste secreto O chiste secreto O meu amor completo Ami Isami Isami Sim Sim, baby Ok O pego está Dura-me sali O pego está Dura-me sali Dura-me sali O pego está Acabou com a mente Se o dia O pego está O pego está Presente O chiste secreto O pego está O pego está O pego está No